Olá pessoal aqui é o Thiago Leonardo, agora vou ensinar rapidamente para vocês sobre uma técnica que é de copiar e colar através do Adobe Audition a pedido do nosso amigo David. Ok, a primeira coisa que tem que fazer é gravar. Eu vou gravar aqui, vocês não vão ouvir o instrumental primeiramente, mas depois eu vou passar e vocês vão entender mais sobre essa técnica. Então vamos lá. Beleza, terminei. Vou trocar os cabos aqui. Vocês vão ouvir a música agora e a gravação que eu fiz, depois que vocês já tinham ouvido sua voz. Ok, aí está a minha gravação. Deixa eu fechar a porta aqui. Fechei. Então, agora eu vou copiar e colar. Como é que eu vou fazer isso? Eu primeiro tenho que saber qual a parte que eu quero repetir várias vezes. Eu poderia fazer isso com a minha própria voz, mas como eu estou com muita preguiça, eu vou simplesmente repetir aquilo que eu já gravei antes. O que eu quero repetir é essa parte de Give Me Your Love, que é o começo. Então eu vou arredar, eu clico no finalzinho e seguro com o mouse e vou arredando. Assim. Não quero pegar respiração. Esse comecinho aqui é uma respiração, então eu não quero pegar. E nem no finalzinho. Prontinho. Essa parte eu quero colar. O que é que eu vou fazer? Se por acaso estiver tudo assim, você vai clicar na parte que você quer copiar. E aí você vai em Edit. Aí você vai na opção Mix Down File. Aí você vai escolher a opção Select Audio Clips, que é quando você quer pegar uma parte selecionada e fazer uma cópia dela. Ok? Então, Select Audio Clips. Prontinho. Essa parte aqui é justamente a Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Tá vendo? Ela foi copiada. E aqui no programa já foi dado o nome automático para ela de Mix Down. Ok? Se eu tivesse feito outras cópias igual a essa, seria Mix Down 2, Mix Down 3, Mix Down 4 e assim sucessivamente. Então, beleza. Vamos lá para a Multitrack View. Já sei que essa aqui... é a minha gravação, né? Então, vou pegar, vou clicar em cima da Mix Down, não com força, só um clique leve e vou arrastar ela até a Multitrack View. Prontinho. Esse aqui já tá, então, a original, que tá em vermelho aqui e a cópia que tá em verde. Então, é só escolher o tempo da música que eu quero que esse Give Me Your Love entre. Então, vamos ouvir e ver qual que é o tempo. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Mais ou menos aqui, ó. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Um pouquinho atrasada. Tá mais ou menos nesse beat aqui. Mais uma vez. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Agora tá adiantada. Ó. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Agora foi. Só um pouquinho mais pra frente. Toda vez que eu quero ver melhor, né? Eu posso dar o Zoom. O Zoom eu posso dar através da barra de rolagem do mouse, tá? Aqui, ó. Com a barra de rolagem do mouse eu vou dando o Zoom. Aí, ao eu dar o Zoom eu posso clicar em cima da faixa. Redar um pouquinho mais pra frente, pra trás. Tanto faz. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Viram? É bem simples. Deixa eu colocar lá embaixo. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love. E essa técnica é justamente utilizada pra quando você não quer repetir uma parte, ou você tá tendo dificuldade de repetir alguma parte na música que você contou de um jeito, mas você não consegue mais cantar daquele jeito. Então você pega e faz esse processo que eu ensinei pra vocês. vamos agora mostrar o que tava antes, né? Ou melhor, vamos pegar mais um game novo aqui. Não, não. Que opção. É... E vamos colocar um efeito e editar aqui só essa parte, porque eu acredito que vocês já entenderam como se faz o processo de copiar e colar através do Adobe Audition. Então eu vou clicar em cima pra eu editar, né? Vou em Effects. Delay Effects. Vou colocar um... Um... Ah, esqueci como chama. Um echo de estúdio. Estúdio Reverb. Vou escolher aqui o Vocal Verb médio. Vou aumentar um pouquinho porque ficou um pouquinho baixo. Depois coloquei o efeito. Eu vou em Effects. Amplitude. Amplified Fade. Ah, e aqui eu posso regular, aumentar o volume. Já aumentou. Volto a Multistrack View. Vou fazer o mesmo processo na minha voz que foi copiada na Mixdown. Effects. Delay Effects. Estúdio Reverb. Vocal Reverb. Ok? Volto em Effects novamente. Amplitude. Amplified Fade. Ah... Coloco mais quatro. Pra tudo ficar no mesmo parâmetro. E agora vamos ouvir. Eроде de Vamos supor que eu queira duplicar essa voz, fazer... transformar essa... fazer ela transformar numa coro. Eu venho em Effects. Delay Effects. É... Choros acho que a gente fala. Escolho a opção Wide and Thick. Eu dou um ok Quando eu faço isso, uma voz se transforma em duas Essa parte aqui ficou um pouquinho mais alta O que eu faço? Clico nela Arrasto para baixo o mouse Vou em effects, amplitude, amplified, fade E vou abaixar O volume Tirar menos Menos 2 Menos 2.7 E agora sim eu posso ouvir É isso aí gente Foi respondido então a pergunta do David Ou melhor, foi atendido o pedido do David E fica aí essa dica para vocês Se vocês queiram copiar e colar Através do Adobe Audition Esse é o processo Bye, beijo, fui E aí E aí